Na sexta-feira, dia 4 de agosto, foi realizado um evento para o anúncio da construção da primeira usina de etanol em grande escala no Rio Grande do Sul. O ato aconteceu na sede da BH, em Passo Fundo, e contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, do secretário estadual de desenvolvimento rural, Ronaldo Santini, e diversas autoridades. Atualmente, o estado importa 99% da sua demanda de etanol, e a nova fábrica vai suprir 23% dessa necessidade. A iniciativa vai processar 525 mil toneladas por ano de cereais, e assim fomentar a produção de novas culturas de inverno na região, gerando alto impacto e valor, sendo uma alternativa aos agricultores para novos cultivos nesse período. Aplausos 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 Aplausos